Olá pessoal! Então pessoal, hoje é dia de a gente fazer a divisão dos piquetes aqui na fazenda. Aqui nós estamos com a área que nós reformamos de 7.500 metros quadrados. E nós iremos fazer três piquetes de 2.500 metros. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço a estaqueação e uma cerca bem rápida e prática. No momento que estamos vivendo, o custo hoje para fazer uma cerca, você contratar, todo mundo sabe, é muito caro. Então eu vou mostrar para vocês. Se você tiver um tratorzinho assim, é bem prático. Esse trator desse sistema aqui, eu consigo chegar a estacar de 1.500 a 2.000 metros de cerca por dia. Então eu vou mostrar para vocês. Beleza? E aí Se você quer aumentar a sua produtividade, pense no seguinte. Divida. Divida o seu pasto, divide. Reduz. Se você tem uma área de um pasto de 10 hectares, divide ele por 2, por 5 esse ano. Depois você divide mais. Vai dividindo. Porque quanto menor a área, maior o aproveitamento você vai ter. Menos o gado vai caminhar, menos energia ele vai gastar. Aqui é uma área de 7.500 metros quadrados. Nós vamos dividir ela em 3 piquetes de 2.500. Para nós termos alta produtividade. Olha aí que maravilha, ó. Boiada comendo capim. É isso aí, gente. É isso aí que eu quero levar para vocês. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.